Como combater e prevenir fungos nas rosas do deserto Tanto nas folhas como no cáldex Há três dias atrás, pessoal, eu fiz uma live O pessoal estava perguntando muito sobre esse assunto E pediu para mim fazer um vídeo Como eu falei que eu ia fazer o vídeo Estou aproveitando para fazer E mostrar um passo a passo para vocês Como preparar É normal quando começar a chover, pessoal As folhas da rosa do deserto ficam manchadas assim Isso aqui é fungos, está vendo? Fica amarela, mancha Olha aqui, pessoal, a situação Choveu bastante pela parte da noite Como vocês estão vendo As folhas estão tudo molhadas Eu já tinha feito uma aplicação A chuva retirou Como choveu muito, vou ter que aplicar novamente Que é para não vir a acontecer Para os fungos não infestarem aqui nas folhas Aqui ficou um pouquinho ainda da última vez que eu coloquei o produto Olha aí, pessoal Então, se vocês têm rosa do deserto De repente o clima estava quente E do nada começou a chover Esfriou É normal As folhas ficam manchadas E começar a cair Olha aquela lá do canto, pessoal Como está ali É fungos Está vendo? Então, vamos lá Mostrar esse lote Todos aqui, pessoal Aqui, ó Vou focar para vocês verem bem Olha a situação que fica as folhas O produto que eu vou ensinar para vocês Fazer e aplicar nas folhas, pessoal Não é que vai salvar, né? Não vai Depois que as folhas estão assim, ó Aqui não tem jeito mais Porém, ele vai ajudar Para quando chover não acontecer isso Olha Vai deixar as folhas da rosa do deserto mais resistentes Vai deixar a planta bem mais forte Isso aqui ainda tem um resto Dá para vocês verem claramente, ó Então, vamos deixar de conversa E vamos preparar o produto O produto é esse aqui, pessoal Calda Bodaleza Vou ensinar um passo a passo Como utilizar ele Tá? Isso aqui é para as folhas Para vocês Lavar as rosas do deserto Também, na live O pessoal estava perguntando Sobre a questão de ácaros Eu mostrei esse produto aqui, ó Da Forte É muito bom Então, se vocês têm ácaros Esse aqui é bom Dessa linha aqui, pessoal Existe esse produto aqui Para outras Pragas, enfim A linha desse produto é muito grande Vocês vão encontrar com facilidade aí no mercado Ah, Cláudio, mas eu moro no interior Moro na zona rural Não tem como eu encontrar esse produto Pessoal, vai num site aí No Mercado Livre Enfim, tem muitos sites de venda Que vocês vão comprar Com facilidade esse produto aqui, tá? Então Um passo a passo Para vocês Como utilizar Já separei a bombinha aqui, ó Essa aqui Vocês vão precisar de 5 litros de água Essa bombinha aqui já é a medida certa, pessoal Eu comprei essa bomba só para isso Ó, 5 litros É o que eu vou ensinar para vocês Da outra vez que eu passei A bomba está até melada aqui, ó Aqui é o produto A cor que é o produto Aqui, pessoal A cor Tem ele nessa cor meia verde E tem da cor azul Mas o resultado final é o mesmo Para 5 litros de água Vocês vão utilizar uma tampinha Garrafa PET Bem cheia, tá, pessoal? Vocês vão encher Vai colocar na sua bomba Ó, pessoal Vocês vão encher bem a tampa Ó Tá vendo? Só colocar no vaso Colocar a água Tirar o bico do regador aqui, ó Encher Afastar para vocês verem A medida Não pode passar Dos 5 litros Pronto Chegou Epa Tá cortado Pronto Preparou Vamos fechar Vocês vão misturar Ó Agora vem a parte mais fácil Que é Aplicar, tá? E lembrando Se for para Acras nas folhas Esse produto aqui é muito bom, pessoal Eu já usei bastante dele Principalmente Para quem tem poucas Rosas do deserto Para quem tem muitas Vai sair um pouquinho mais caro Mas se vocês tem poucas Rosas do deserto Esse produto aqui Para acaros É ótimo Aí, ó Tá vendo? Agora a questão É deixar a planta forte, né? Vamos deixar as folhas Bem resistentes Das rosas do deserto Agora vem a parte mais fácil Que é aplicar o produto Vocês vão lavar as folhas Bem Vocês vão lavar o caldo Que vocês não se preocupem Que o produto não vai Provocar nenhuma reação Na parte de cima Das folhas É só virar um pouquinho A bomba Ou o borrifador Se você estiver, ó Lavar por baixo Tá? Dá um banho Em suas rosas do deserto Ó, essa aqui, ó Pode lavar bem, ó Chega nas folhas, ó Essa aqui Estava com Com botões Acabou Apodrecendo Tá vendo? Essa aqui é uma chuva Vocês vão lavar bem A planta, ó Todas as rodas Do deserto Se estiver com flores Ah, pessoal Com flores Não é bom Colocar Porque vai acabar Queimando os botões É mais indicado Aqui Para as folhas E se os botões Estiverem pequenos Como é o caso Desse aqui, ó Tá vendo? É pequenininho, ó Aqui não vai interferir Nada Se fosse maior Seria Mais complicado Aplicar Lavar Suas plantas Pode ter certeza Que o resultado Vai ser positivo Lembrando Para vocês Utilizar esse produto Sempre pela parte Da tarde Nunca Aplique Seja lá Qualquer produto Pela parte da manhã Principalmente Se o clima estiver quente Tá? De repente choveu Né? E vocês vão Querer passar o produto Logo Assim que estiou O sol começou A esquentar Não pode Pessoal Deixa para utilizar Pela parte da tarde Vou mostrar Outras No deserto Que também A chuva Acaba Queimando os botões Pegando fungos Apodrecendo Apodrecendo As plantas Grande As flores Já Em um porte Bem maior Essa Como a chuva Não conseguiu retirar Todo o produto Logo após Vocês aplicarem Esse produto As folhas Vai ficar Manchadas Assim Contra Os fungos Só essa Aqui Pessoal Manchada Tá vendo? Olha aí Tá cheia De botões Essa planta Vai colocar Flor Olha essa Outra Aqui Mas mesmo assim Olha as folhas Aqui Como está Quando eu fizer Vídeo Que eu mostrar As rosas Deserto E as folhas Estiver com Essa manchinha Branca Esse pó Branco Aqui O produto A calda bordalesa Deixa assim Quando vocês Passar aqui Ver As folhas Ficarem Tudo assim Não se preocupe Achando que tem Algo de errado Que é normal É isso daqui Que vai ajudar A planta Ficar resistente Estou passando Nesse lote Em todas Aqui Pessoal Olha Todas Vou passar Veja só Essa planta Grande Minha Uma trezeira Bem grande Olha aqui A situação As folhas Amarela Os botões Como está A situação As flores Fungos Devido a chuva Aí pessoal Olha a situação Aqui Tem outras flores Aqui Uma flor Bem bonita Essa planta Tem Estava bem Florida Porém A chuva Atrapalhou Um pouquinho Mas Faz parte Da vida Né pessoal Espero que Esse pequeno Víde Tenha ajudado Vocês Então se vocês Querem um produto Bom Para prevenir Vai ajudar A não dar Fungo A calda Bodaleza É ideal Muito obrigado Fica todos com Deus E até o próximo Vídeo D Gente Probe 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 Obrigado.